Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre vacinas. Eu tinha feito um vídeo sobre mitos e lendas ligados à vacina e eu recebi muitas questões com nuances, mas sempre em torno da questão entre vacinas nacionais e importadas. É um tema que já foi falado quase que exaustivamente, mas eu tenho algumas noções que são um pouco originais a esse sujeito. Então eu ouso pensar que talvez eu possa trazer um pequeno grãozinho de informação ou de argumentos que nos permitam de ver esse imbroglio, que é essa espécie de rivalidade entre as vacinas nacionais e as vacinas importadas, por um outro dia, por um outro aspecto. A gente vai tentar fazer ao longo desse vídeo e vamos desenvolver então esse sujeito. Vem comigo no caminho, eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, no meu canal Amigo dos Bichos. Então hoje nós vamos falar de vacinas. Vacinas importadas e vacinas nacionais. Eu tenho que começar já dizendo que eu tenho que tomar um pouco de cuidado por causa de uma certa inversão em relação a esse tema, devido ao fato de ter tido quase que toda a minha vida profissional na França, onde a vacina nacional é muito boa e melhor do que a importada. Em todo caso, é o que a população francesa acha em relação ao que a população brasileira acha em contos importados. Então, para o francês médio, a comparação entre o que é feito na França, na Alemanha e na Inglaterra, o que é francês, sempre leva à vantagem. Os alemães sendo muito rústicos, muito duros, muito ligados à qualidade bruta. Os ingleses, segundo os franceses, com muita fachada, muita realeza. Enquanto, para o francês, a tecnologia francesa é uma tecnologia de ponta com um toque de sofisticação. Aliás, sempre que eu faço um vídeo em português, eu faço também um vídeo em francês, que sai mais ou menos parecido um com o outro. Não é uma tradução, uma letra, porque eu recomeço o vídeo e eu faço em francês para o meu canal francês. Lame de Bet. Vocês estão convidados a conhecê-lo. Mas, nesse caso, com esse tema, eu não posso fazer isso, porque existe uma inversão. A vacina nacional é a preferida lá. Então, a nacional francesa, né? Eles trabalham com o Nobivac, eles trabalham com o Virbac e essas marcas de vacina são as mais populares. Na verdade, quando a gente fala de vacina, vamos voltar à nossa marca fria, quando a gente fala de vacina que seja nacional ou importada, isso, até um certo ponto, é um falso problema. Porque toda vacina que recebe autorização de colocação no mercado é altamente controlada pela Anvisa. E o problema, então, não é a tecnologia, porque as normas de fabricação, de assemblagem, são muito estritas e são estritas para as importadas como para as nacionais. Eu tinha o hábito, antigamente, de dizer uma coisa que eu não posso mais dizer hoje em dia para quem dizia que a importada que é boa, como 90% dos vídeos sobre isso. Nós nos encontramos no YouTube, por exemplo, quando se fala vacina importada ou nacional, a importada que é boa, nacional, não tem que nem botar a mão, etc. Eu costumo dizer, mas escuta, a doença que o teu cachorrinho vai pegar, ele é importado ou é nacional? O teu cachorrinho vai pegar a doença na esquina. Então, talvez fosse bom que ele fosse vacinado com uma doença cujas cepas são aquelas que ele é passível de encontrar. Isso serve como uma lógica um pouco simplista, a partir de um espírito um pouco sofista. Mas as coisas não são bem assim, porque todas, quando a gente se aprofunda um pouco, a gente mergulha no sujeito, a gente vê que todas as cepas utilizadas nas vacinas que sejam importadas ou nacionais são cepas importadas, são cepas que vêm dos mesmos laboratórios. Então, a alma mesmo da vacina, que são os antígenos, os vírus atenuados, os vírus modificados, os vírus inativados, todas essas cepas são cepas importadas. O que ocorre de diferente é a assemblagem, a preparação da vacina mesmo em território nacional, e isso é extremamente controlado, e não poderia ser de outra forma. Toda a parte de controle de transportes também é muito, muito, muito controlada, é o caso dizer, e, enfim, os mesmos fornecedores que entregam para as clínicas veterinárias as vacinas importadas são eles que entregam as vacinas nacionais nos pontos de venda de vacinas nacionais. E é aí que o problema começa. O problema está na parte final de armazenamento e, eventualmente, de aplicação da vacina. Em verdade, a vacina não deveria ser comercializada. Uma vacina implica em serviço, e esse serviço deveria ser fornecido somente pelos veterinários. Veterinários esses que sabem como armazenar, em parte final, as vacinas, em uma câmara fria própria, a uma temperatura que não seria inferior a 2 graus e não seria superior a 8 graus, respeitando essa amplitude, tendo-se certeza que não houve falta de luz durante a noite sem a presença de um gerador, por exemplo. Ou seja, com cuidados extremos e rigorosos em relação à manutenção dessa qualidade que é necessária até o último momento. Vamos lá, não tem nada menos rigoroso do que um saquinho plástico com um pouco de gelo e alguns frascos de vacina dentro que são entregues à pessoa que compra uma vacina numa loja agropecuária que vai pegar o ônibus ou o carro para chegar em casa daqui a vários minutos. O que acontece dentro desse saquinho? Primeiro, quando a dose está em contato com o gelo, a temperatura é inferior a zero. E depois, quando o gelo dissolve, a temperatura sobe. Então, você não tem o rigor necessário quanto à constância da temperatura de manutenção dessas vacinas. E aí é que mora o problema. Agora vamos falar do problema. Ah, o meu cachorro vai pegar a doença contra a calma e ele foi vacinado. Não, isso não existe. As vacinas têm segurança suficiente para que se possa afirmar que uma vacina não causa a doença. O que pode acontecer é que ela funcione mal ou mesmo que ela não funcione. E isso explica isso explica por que as vacinas nacionais quando se faz uma espécie de apanhado sempre em diagonal porque não existem trabalhos científicos ligados a isso, infelizmente. Tem-se a impressão de que as vacinas nacionais funcionam menos do que as importadas. Mas o problema não é com as vacinas, o problema é com essa gestão final. Existe também um outro aspecto. Um veterinário que aplica a vacina num cachorrinho, ao mesmo tempo ele faz uma consulta preventiva que está incluída no valor da vacina. O cachorrinho chega, ele está bem. E o veterinário confirma que ele está bem. Dá uma olhadinha nos linfonodos, se eles não estão inchados, vê se o cachorrinho está feliz, está alegre, olhar o estado geral do cachorrinho, vê se ele não tem uma barriga muito grande, barriga d'água que seria talvez ligada a vermes ou hipoproteinemia. Pequeno exame, tudo isso em frações de segundos. Um veterinário que coloca a mão no cachorro, ele usa os cinco sentidos para ter certeza que o cachorrinho está bem. Além disso, ele tira a temperatura, o cachorro que tem a temperatura alta não deve ser vacinado, e quando ele aplica, decide que o cachorro está suficientemente bem para a vacina, ele aplica a vacina e ele se compromete como? Ele pega a tarjetinha ou a vinheta da vacina, coloca na carteirinha de vacinação ou num certificado de vacinação, nessa tarjetinha existe a data de fabricação, o número de série da vacina, tudo isso é traçável, e a data de validade. Ao lado dessa tarjetinha, ele coloca o carimbo com o número de CRMV, o número do Conselho Regional de Medicina Veterinária dele, e ele assina. O que quer dizer que ele se compromete quanto ao fato de ter feito essa vacina em boas condições. Isso não acontece quando uma vacina é vendida numa agropecuária, numa pet shop ou quando é o tosador que aplica a vacina. Nada contra eles, mas o que eu digo e repito é que um ato de vacinação não deveria e é permitido, não deveria ser permitido de ser realizado por outra pessoa que não seja o profissional de saúde que é o veterinário. Porque é aí que existe a diferença. E eu vou mostrar que essa diferença existe aí. Foi feito um estudo científico com 58 animais, dividiu-se em dois grupos e esses dois grupos de 29 animais cada um, bem vermifugados e clinicamente indênis de problema. Por 50%, então, por um grupo foi dado a vacina Vanguard Plus Zoetis, que é uma das consideradas a melhor do mercado importada. Tudo isso feito por veterinários, tá? Para o outro grupo foi dada uma vacina de um laboratório brasileiro chamado Labovet. A vacina se chama Elevencel V11. Poucas semanas depois, foi feita uma titragem de anticorpos, uma titulação de anticorpos para as principais doenças, incluindo a parvovirose e a sinose. Em todos os casos, a vacina nacional teve melhores resultados da altura de mais ou menos 10 a 15% comparado à vacina importada. Tudo foi feito de forma idêntica, foram veterinários que aplicaram as vacinas e eu ouso dizer que pontualmente foi mostrado que a vacina nacional não tem nada a dever em relação à vacina importada. Mas eu sei que eu não vou convencer ninguém com isso e vamos continuar na nossa Liga Língua. Qualquer dúvida, não hesitem a entrar em contato comigo e até breve para um próximo vídeo.